É putona, é putona, é putona que você quer É putona, é putona, é putona que você quer Trabalho com a buceta, só assim eu ganho mais Vinte minutinhos, é duzentos reais Não ligo pro que falam, é só tu jogar zunça Eu sou putona, 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 putona Quer comer anifetinho, é só tu jogar na conta Putona, 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 putona Quer comer anifetinho, é só tu jogar zunça É putona que você quer, é a puta que te faz feliz Tire card ou joga zunça, ou te passo meu cupim Eu sou putona, 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 putona Quer comer anifetinho, é só tu jogar na conta Putona, 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 putona Quer comer anifetinho, é só tu jogar zunça Putona, 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 putona Quer comer a nifetinha, é só tu jogar na conta Putona, 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 putona Quer comer a nifetinha, é só tu jogar as onças Uh, 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 uh É putona, uh, 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 uh É putona, uh, é putona que você quer É putona, uh, é putona que você quer Trabalho com a abuseta, só assim eu ganho mais Vinte minutinhos, é duzentos reais Não ligo pro que falam, é só tu jogar as onças Eu sou putona, 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 putona Quer comer anifetinha, é só tu jogar na cota Putona, 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 putona Quer comer anifetinha, é só tu jogar as onças É putona que você quer, é a puta que te faz feliz É putona que você quer, é a puta que te faz feliz Tirei cardio, joga as onças, eu te passo mil cupins Tirei cardio, joga as onças, eu te passo mil cupins Eu sou putona, 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 putona Quer comer anifetinha, é só tu jogar na cota Putona, 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 putona Quer comer anifetinha, é só tu jogar as onças Putona, 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 putona Quer comer anifetinha, é só tu jogar as onças ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.